Voltamos ao nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está, Leandro? Tudo bem. Nós que trabalhamos ontem, né, o dia inteiro. Vamos seguir no frente. Mas era dia Semana da Pátria, manifesto, que amanhã nós vamos trazer. Amanhã já vai falar mais sobre isso. Já tem nas redes, tem no site, tudo. Mas amanhã nós vamos trazer no Jornal Impresso também detalhes do que foi esse 7 de setembro de 2021. É verdade. Bom, mas a coluna especial aí dessa terça e quarta-feira do jornal destaca a fala da vereadora Sandra Piccoli, que retornou à Câmara de Vereadores. Vacinem-se por vocês e por aqueles que morreram esperando a oportunidade. Olha, eu tive como emocionei quando eu vi ela falar. Na segunda-feira, depois de um longo tempo, realmente ela retornou. Acho que mais de 90 dias que ela estava afastada, até mais, eu acho, né, cara? Ela pegou Covid, seu filho pegou Covid, seu marido pegou Covid. E seu filho, 18 anos, acabou falecendo. E foi a primeira, assim, ela fala nas redes sociais, mas na Câmara, na tribuna, ela falar do que ela passou. Foi a primeira vez. Ela retornou, ela que é a secretária da mesa diretora. E eu acho que quando se fala de doença, de Covid, de morte, quem tem autoridade para falar é quem passou ali. Nós vemos muito comentaristas de Covid, de doenças, do que está certo e errado, mas não tiveram um caso na família. Então, o que ela disse, a gente precisa dar crédito às suas palavras. Ela perdeu o seu filho, uma parte dela. E ela chegou em vários momentos, com a voz embargada, chorando, chegou a interromper seu discurso. E ela disse que o que passamos, milhares no Brasil e milhões do mundo passaram também. Ela disse que nossa dor sirva para conscientizar as pessoas. Ela falou que as pessoas têm a resistência da vacina, que quantas... Ela fez uma crítica política, quantas vidas poderiam ser poupadas. Quando ela disse que assistimos, tristemente, que a vacina atrasou, não só para o negacionismo, e sim porque havia uma articulação envolvendo propina. Isso acabou não acontecendo, parece que não aconteceu, coisa e tal, né? Isso nos causou uma revolta. Quantas vidas poderiam ser poupadas, inclusive a do meu filho, se essa vacina tivesse chegado um dia, uma semana, um mês antes. Cada dia de atraso custou vidas. Dilaceração de famílias, se alientou a vereadora. E ela disse que eu preciso seguir. Ela quer seguir como uma... lutar para as pessoas tomarem a vacina, por se cuidar. Ela disse que se cuidou tudo e mesmo assim na casa dela chegou. Não enxerga o vírus. Então, foi um discurso muito forte, muito emotivo. Tive que ser paralisado algumas vezes, mas está aí, né? Ela se colou agora na linha de frente para defender a vacina e todas as ações em prol da vida. Mais uma vez, a gente reforça o nosso sentimento, a vereadora Sandra Piccoli e toda a família dela, que passou por um desses momentos difíceis, assim como mais de 500 milhões de brasileiros. Olha, nova direção... 500 mil, né? 500 mil. É verdade, 500 mil brasileiros que perderam a vida, essas famílias. Nova direção da UAMI é eleita com chapa única. É, na sexta-feira da noite, né? O jornal foi feito na segunda, já tinha fechado o jornal no final de semana. E o líder comunitário, José da Cruz, foi eleito. Então, por aclamação, porque só tinha uma chapa, né? Ele que é um dos fundadores da UAMI lá atrás, já passou várias vezes. Então, fizeram uma... Tinha um conselho eleitoral, que era pelo Valmir de Brito, outro líder comunitário. E foi feita por aclamação. Então, está aí, mais um mandato aí. A UAMI que tem um trabalho importante, que é a União, Associações e Moradores da Distina. E já na segunda-feira de manhã, eles foram recebidos pelo prefeito Polis para encaminhar algumas demandas dos bairros e tudo. Já que entrou o meu bairro Melhor e coisa e tal, que vai ter que dialogar com a UAMI, né? É verdade. Então, é a posse de líder comunitário, que já foi vereador. Bom, vamos falar do restauro do Castelinho, que parece que terá que aguardar, Finarte. Olha, eu... Tevei um release ainda na prefeitura, mas eu preferi ler, como conheço bem a história, eu fui um pouco... Diz assim, ó... No release, a prefeitura disse assim, ó... A prefeitura vai buscar recursos na LIC. Diz que não, eu digo, o restaurador vai ter que aguardar. Por quê? Foi encaminhado um digital de convênio do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, a FRBL, que é do Ministério Público do Rio Grande do Sul. São verbas de muitas coisas que entram, que, através de projetos, acabam liberando. E o Derechim não foi, tem 14 projetos que tinha nessa área de restauro de coisa, que tinha 70 e poucos projetos, mas o Derechim está numa lista de 14. Foi escolhido um do Corpo de Bombeiros, que representa seis cidades, que acabou conseguindo esse dinheiro. Então, ele ficou de fora. Então, o município não tem 3,2 milhões para botar. Ele ia botar 3,2 milhões, que seria desse fundo, e mais 400 mil de contrapartida. Não conseguindo, agora parte para uma próxima etapa. O projeto não pode parar, como diz o secretário, de Maralos e Cultura e Esporte e Turismo. Isso que ficou chateado tudo. Mas agora tem que ser ali, que vai ter que ser um trabalho formiguinho nos empresários que quiserem investir no Castelinho. A possibilidade de ter totes quando uma das empresas entrar no Castelinho, que é só uma ideia que já teve em outros municípios. Mas é um trabalho que vai ter que demonstrar um município que, digamos, em cima do imposto que ele gera, você acaba fazendo, além de existir uma cultura ou mesmo a Ruanê, tentar buscar algo para o Castelinho, que está nosso maior símbolo. Tudo é o Castelinho, Elixinha. É o troféu Castelinho, é o porte que entra no Castelinho, o monumento dos 100 anos é do Castelinho. E o Castelinho, ruim, não é? Tudo usa o Castelinho. O brasão do município de Elixinha tem o Castelinho, a bandeira de Elixinha tem o Castelinho. E o Castelinho está ruim. Essas são os contraditórios das coisas. Triste. E a gente vê muitos comentários nas redes sociais contrários a essa obra. Cara, é o maior prédio histórico em madeira do Rio Grande do Sul, de pé. Com os dias não vamos ter ele. É quem sabe vamos botar um prédio que todo mundo quer que coloque ali. É verdade. Infelizmente. Nós temos que preservar nossa cultura. Depois vão chorar, que nem a Catedral, né? Porque a Catedral não está lá. Bom, vamos seguindo, porque você trouxe um destaque preparando para as manifestações que aconteceram ontem à tarde aqui em Elixinha. Foi, porque nós acompanhamos, né? Então, aqui era o evento em si que ia ocorrer. E ele... Nós estivemos lá, né, Leandro? A gente viu, foi bom. Começou até, né? Aqui está uma e meia da tarde, mas começou ainda pela manhã uma movimentação. Não, aqui de manhã foi assim. De manhã chegaram os tratores, né? As máquinas. Que vieram via a 477 e via 135. E são as terras de Capoeira, que é uma área mais plana, né? Que tem as áreas mais produtivas aqui da região. Chegaram, depois veio os carros, as pessoas, os caminhões e, por último, as motos. Você vê, já estava, já tinha bastante gente na praça. Foi bonito quando passou as motos ali. É um ato legítimo, foi pacífico, né? Sempre se diz que isso é muito importante. Mas as pautas, a gente tem que analisar as pautas. Muitas eu acredito, muitas não, né? E eu vejo que todo manifesto é legítimo. A gente tem que valorizar os manifestos. A única coisa que eu digo, não em função dos manifestos, digo em função da pandemia. Nós, o Brasil inteiro, cancelou seus desfiles de 7 de setembro, pensando na aglomeração na pandemia. Começa até recuando, está baixando, e que bom, e que continua assim. Mas, no fim, a gente vê a aglomeração no Brasil inteiro sem os desfiles, mas muito maior que os próprios desfiles. Isso, com relação à questão sanitária, eu questiono. Não os manifestos em si. Foi cancelado um tipo de evento cívico, que é o 7 de setembro, o 199 é a nossa independência, porém, nós tivemos outros manifestos. Ele é legítimo, talvez não no momento. Mas, no momento, é uma questão, acho que tem coisas muito erradas, realmente, com o Seno em Brasília. Acho muitas pautas legítimas, outras não concordo tanto. Mas isso é da democracia, não é? Nós temos que preservar a democracia.